Quem é você? E o que faz aqui no nosso dojo? Hum, nesse caso... Bem... O mestre não está aqui no momento. Ele está... Sabe, o nosso dojo aceita competir com outros estilos de treinamento. Por que não continuamos esta conversa depois de treinarmos? Maravilha! Dê o seu máximo para derrotar Toranosuke Shimada. Para estudar a espada... Eu preciso de mim para estudar a espada. Agora vamos ver o quanto você se conhece. Tchau! 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 Vou derrubar a força! Veja o que sabe lutar! Não sabia que estava com um desafiante! Eu sou o que eu sou! Tenho muito a aprender! Que absurdo! Eu exagerei um pouco! Certo, então. Hora de acabar com isso! Vou te vencer na próxima! Essa luta foi revigorante, hein? Aproveite a vitória sobre o grande Tanetsugo Oishi. Isso não se repetirá. Eu fiquei invicto por décadas até perder para o mestre Odani. Mas, no final, vou vencer aquele velho e você. É mesmo? Vai se arrepender do que disse. Mestre Odani enfrenta qualquer oponente. Mas fica ainda mais feliz quando luta contra alguém do seu calibre. Ele saiu para treinar a margem do rio. Não é longe daqui. Vá lá encontrá-lo. Vá lá encontrá-lo. Vá lá encontrá-lo. Vá lá encontrá-lo. Tchau, tchau.